Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de versos, sejam bem vindos ao meu canal Se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho de notificações E venha fazer parte dessa família mais cor-de-rosa do Youtube Hoje eu trago um verso bem divertido, bem fofinho e eu sei que vocês vão gostar Por isso, se vocês estão com saudades de versos, já deixa seu like e comenta muito aqui embaixo pra eu voltar com muito mais, tá bom? Fala galera, vim contar um pouco da minha história pra vocês, prazer Pra quem não reconhece, eu sou o Ken Ketson, esse é o meu nome oficial Fui projetado pela Mattel pra ser o namorado da boneca Maria Pois é, eu sou um dos protagonistas da Barbie's Greenhouse e também já fiz a aparição no Toy Story 3 Quem já assistiu esse desenho é muito, muito bom E pra quem não sabe, era assim, em 1961, tipo ontem, né? Só bem novinha, tem essa cara ali de boneca, de plástico, que nem é de plástico, tem essas contágenas, né? Bom, professora e galera, espero que vocês me conheçam Vamos brincar com esse verso, vai ficar muito legal E como a Barbie diz, é o verso mais fofo do Youtube, né? Eu vou ligar para o Ken Oh, a Barbie Alô? Ken? Oi, amor, pode falar Ai, amorzinha, tô com saudade de você Sabe, eu liguei pra fazer um conflite pra você vir aqui no Dreamhouse E também pra ver se você topa gravar um vídeo de perto O que você acha? Ah, claro, depois que eu jogava um vídeo de alguém, meu Sabe, tá pensando assim, que eu sempre quis trazer um verso diferente de casais Eu tava com um verso de personagens de meninas E o que você acha? Você topa? Por que você não pede chorando? Que eu gosto de sorrir Amei Amei Logo mais esperei um furaí Então combinado, Ken Eu vou ficar te esperando aqui E preparando tudo para o nosso vídeo Tchau Um beijo, cor de roca Ai, essa casa da Barbie é toda rosa É muito bonitinha, né? Mas é, já tava chegando ali Você vai olhar umas flores? Eu acho que eu vou passar pra comprar umas flores pra ela Os pequenos braços estão os melhores perfis A Barbie vai gostar Barbie Abre a porta, querida Eu sou uma menina de atitude e de estilo Eu sou o boneco mais bonito Eu vivo no mundo todo cor de rosa Eu namoro com uma loirinha legal Eu sou uma loira legal E que ama diversão Eu sou um cara vaidoso E superestiloso Eu sou muito fofinha e apaixonada Meu esporte favorito é o surf Claro, moro em Balebo Gosto muito de ajudar o próximo Principalmente os animais Sou um cara descolado e apaixonado Apesar de ser patricinha Eu amo praticar esporte Eu cuido muito bem do meu cabelo Faço uns creminhos, mas serinhos importadas Porque vocês sabem que o boneco tem que estar perfeito Então a gente fica tentando ser perfeito toda hora Meu cabelo é de plástico Porém, existe produtos próprios para o seu cabelo Aqui não é propriedade de cabelo Nem sei coisas para homem Mas é muito bom E hoje em dia, quem não é validoso Que homem não é validoso Temos que se cuidar, ficar bonito Ainda mais quando a gente tem uma morada gata também Temos que se cuidar Uma espinha O meu cabelo é lindo Eu sei, é bonito Mas é porque eu cuido Eu tenho que manter a minha aparência Apesar de que tem aquelas piadinhas Que falam bem assim Ai, teu cabelo está de boneca Tá um bagateu de boneca Não pode falar sempre de cabelo de boneca É lindo O meu, por exemplo Mesmo eu sendo boneca Morando em Malibu O cabelo sempre está muito bonito Porque eu hidrato Eu cuido você sempre no salão E tenho que manter sempre a aparência de Barbie Ken, meu lindo e maravilhoso Vamos nos encontrar? Para mim você é muito valioso Eu nunca quero te enganar Barbie linda Entenda Sou novo para casar É preciso que você aprenda Que primeiro temos que namorar Ken Um boneco lindo de morrer Quem sabe um dia Nós vamos juntos envelhecer Veja bem para mim, querida Eu não nasci para me prender Preparado não estou ainda Quem sabe um dia Eu posso querer Ken, eu te amo de verdade Podemos juntos ficar? Amor e fidelidade? Então vamos nos casar? Uma flor para a boneca que eu mais amo O destino diz assim Não imagino você longe de mim Te amaria Mesmo que fosse de pano Eu sou a Barbie Você já sabe Você é o Ken Eu também já sei Eu não quero que tudo acabe Porque eu para sempre Te amarei Abre-se 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Barbie O Ken Quem eu sou fui eu E se você gostou, clique em Gostei Hey, hey